Rede Web TV, nas eleições dois mil e vinte. Olá, a Rede Web TV segue a nossa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura Municipal de Itaió. Todos os candidatos terão até dezenove minutos para responder quatro perguntas e um minuto para as considerações finais. Após sorteio, foi definida a ordem de entrevistas. Segunda-feira, entrevistamos o candidato Tiago Maestre. Hoje, o candidato Alexandre Purnhagen. Quarta-feira, com o professor Cassiano Marafon. Na quinta-feira, com Nerlise Sandri. E finalizamos com Elisete Elgole, na sexta-feira. Hoje, conversamos então com o candidato Alexandre. Seja bem-vindo à Rede Web TV. Muito obrigado pela oportunidade, Giandro. E vamos lá, vamos responder as perguntas aí para o nosso público. Candidato, qual sua história de vida no que se refere à sua atuação política e social? A gente, desde criança, sempre observou, principalmente a Dona Miriam, fazendo essa parte social no município. E eu sinto que eu tenho isso dentro de mim também, de querer fazer o bem pelas pessoas. Então, sempre me envolvi bastante com a sociedade. Mas chegou um momento lá atrás que eu tive a oportunidade de ser presidente do Clube de Castilho. E fui presidente. Depois fui reeleito novamente para mais dois anos. Então, fiquei quatro anos como presidente desse clube. E já em seguida, resolvi em 2012 me candidatar a vereador pela minha cidade. Fui eleito e tive grande êxito nesse pleito, como vereador. Até destaco que fui um vereador que nunca pegou uma diária sequer para poder executar o meu mandato como vereador. E depois desse mandato de vereador, eu fui convidado pelo então prefeito, no momento, Almir Guski, para que eu fosse candidato a vice-prefeito juntamente com ele. Concorremos e também tivemos êxito naquela campanha. E sigo até hoje sendo o vice-prefeito e, neste momento, candidato a prefeito desta cidade. Candidato, e quais são os principais pontos que norteiam o seu plano de governo? Nós demos uma ênfase bastante grande na área da saúde. Eu sempre digo por aí que se a pessoa tem saúde, encontra serviços de saúde. Ela tem a disposição para o trabalho, né? Ela pode resolver suas mazelas com o tratamento, com o atendimento na saúde. Ela tem disposição para o trabalho. Então, é nisso que a gente vai nortear nosso plano de governo. A gente deu uma ênfase bastante grande nesse sentido. Nosso maior planejamento é buscar o aumento da estrutura hospitalar, né? O hospital precisa crescer em tamanho. Da forma que ele está, ele não pode receber a regionalização, nem lá no futuro ter a UTI. Então, a gente vai atrás de buscar a aquisição de uma parte de um terreno ali, junto do hospital. Vamos fazer o projeto de expansão. E com o projeto embaixo do braço, a gente vai seguir a Florianópolis, Brasília, atrás desse objetivo. Mas não é sozinho, né? Nós iremos procurar os prefeitos da região, os eleitos, que poderão atuar a partir do ano que vem. Vamos fazer aí um grande grupo de trabalho para conquistarmos isso juntos. Porque não vai ser só para o Itaioense. Isso é um serviço que todos os municípios aqui ao nosso redor vão buscar. O serviço da UTI lá no futuro. Então, a gente também não consegue isso sozinho. O município de Itaio, sozinho também, que vai bancar tudo isso. Então, a gente precisa fazer um grande grupo aí também com os deputados que apoiam esses prefeitos. Fazer pressão junto ao governo estadual, governo federal, para conseguir conquistar esse nosso grande planejamento. Se a gente pensa que Sibirama já tem assunto aí e Ituporanga também tem, nós também nos sentimos merecedores desse tão importante serviço aqui na nossa cidade de médico. Muito bem, candidato. Faltando aí poucos dias para o pleito, como o senhor avalia a sua caminhada até aqui nessa campanha? Nós temos feito uma campanha muito reta, muito aberta à população. de pedir o voto mesmo de casa em casa, conversando com as pessoas, vendo das suas demandas. E a gente tem sido muito bem recebido. A gente já visitou milhares de residências. Passamos aí no comércio. Fizemos quase todas as indústrias, assim, também já conversamos com o pessoal. E a nossa receptividade tem sido muito boa. Uma caminhada muito reta, muito íntegra. A gente espera que a gente tenha êxito. Destacar também que a nossa dupla, o Alexandre e o Emerson, nós não trabalhamos com o fundão eleitoral, o fundão da vergonha. Fizemos a nossa campanha e a dos nossos vereadores com o dinheiro do nosso próprio bolso. A gente não acha correto que o cidadão tenha que pagar a nossa campanha. Então, decidimos ser candidatos. Nós e o Emerson, mais de 16 candidatos a vereadores, com as nossas próprias custas, vamos dizer assim. A gente está se bancando. E o pessoal está observando que o nosso time é um time de ótima qualidade. A gente tem ótimos nomes também de candidatos a vereadores aí. E a gente tem conquistado muito, muitos apoios até agora. Candidato, como o senhor enxerga Tayó daqui a quatro anos, quando encerrar o seu mandato? Eu enxergo uma cidade muito mais próspera, até porque nós traremos o Sebrae para o município. O Sebrae é uma empresa que vem para abraçar o pequeno e médio empreendedor, o pequeno. Nós teremos o programa Cidade Empreendedora, ali dentro da prefeitura, com a sala do empreendedor. Cinco, seis pessoas preparadas a ajudar o nosso micro e pequeno empresário, nas mais diversas áreas, nas mais diversas dificuldades. A gente também pretende desburocratizar bastante o processo de abertura de empresas. Vamos sair bastante do nosso município atrás de novos empreendimentos para a nossa cidade. Faremos um governo de bastante penestrada para a gente conquistar nossos objetivos. A gente pretende estender um tapete vermelho para o empreendedor taiuense e também para os de fora. A gente vai aquecer bastante a nossa economia. A gente quer que esse empresário venha para cá e o nosso próprio taiuense ganhe dinheiro, que ele contrate mais um funcionário e assim vá crescendo, que vá movimentando essa roda toda da economia aqui. Porque nós temos grandes projetos e eles precisam ser feitos com a economia aquecida também. A gente não pode ter muitas ideias e não ter de onde tirar o recurso. E pretendemos fomentar bastante a parte econômica do nosso município. Candidato, fica aberto então para as suas considerações finais. Eu quero dizer à nossa querida população taiuense que o Emerson e eu somos candidatos porque queremos fazer dessa terra um lugar melhor a cada dia. A gente procura sempre se superar. Todo dia está em uma evolução constante. Eu penso que aqui eu possa criar meus filhos num dia. Eu quero aqui ter muitas oportunidades de trabalho, de saúde para todos. E é por isso que a gente vem se dedicando bastante ao serviço público ao longo desses anos. E tenho certeza que a nossa dupla é a que traz o melhor planejamento para a nossa cidade. Nosso plano de governo não é recheado de muitas ideias. A gente vem com um plano de governo mais fininho, realizável. Nós temos o Finiza para pagar nesses próximos quatro anos. E a gente tem o Corona aí que está no nosso meio. A gente não sabe como esse vírus vai se comportar lá para o futuro. Então a gente vem com um plano realizável. Nós deixamos talvez uma centena de ideias fora do plano que a gente poderia ter posto aqui também. Mas eu decidi não botar. Eu e o Emerson decidimos não botar aqui junto nesse plano para não comprometer demais ele. A gente quer chegar ao final do mandato e dizer assim para o nosso taioense cumprimos nosso plano de mandato. Se sobrar espaço para mais coisas, a gente vai buscando daquele rol de ideias que a gente tem guardado lá. E a gente também sabe que novos desafios ao longo do mandato vão surgindo. E a gente vai ter que... Muitos deles a gente não tem como fugir. Vai ter que resolver. Um caso bem clássico foi o hospital que a gente teve que acabar gerindo aqui. Tivemos que contratar uma empresa para tocar o nosso hospital. Graças a Deus ele funciona bem hoje em dia. E trazendo um pouco mais de qualidade de vida para a nossa taioense. Então a gente deixou espaço para fazer mais. Porque a gente também tem uma certa incerteza do que vai acontecer com a nossa economia lá na frente. Mas eu posso dizer para vocês que a gente tem cancha. A gente já tem conhecimento do que nos espera. A minha experiência como vice-prefeito e pude assumir por um tempo. Eu sei o que dá para fazer. O tanto que dá para fazer. E o quanto nós podemos avançar. Por isso dia 15 de novembro. Taioense. Precisamos do seu voto. Vem junto. No dia 15 de novembro. É 15. Um abraço. A todos os taioenses. Muito bem. Esse é o candidato a prefeito Alexandre Purnhagen. Aqui na cidade de Itaió. A gente agradece também seu tempo disponível. E a todas as pessoas que nos assistem. Amanhã a gente retorna com mais uma entrevista. Até lá e um abraço. Um abraço. Rede Web TV. Nas eleições dois mil e vinte.